Olá pessoal, tudo bem? Estou bem, graças a Deus! E a você que está chegando, que seja bem-vinda! Pessoal, hoje nós vamos ver o tapete muito bonito. Eu já tenho esse modelo no meu canal, mas assim, em duas cores e uma cor. Se misturado, eu não tenho assim, fazer as cores misturadas, mas vai ficar bonito, vocês vão ver. Eu vou usar três cores, vou usar, deixa eu baixar a câmera para vocês verem as cores que eu vou usar. Pessoal, vou usar o preto, vou usar esse estampado aqui, ó, e vou usar o amarelo. Olha E aqui eu tenho a minha base. Essa base, ela está com 75 por 46. Vocês vão descentralizar o meio e vai cortar um tecido para a gente pôr no centro. Esse meu aqui, ó, eu cortei ele com... ele está com 11 por 18, mas não precisa ser exatamente esse tamanho, não. O comprimento precisa ser mais ou menos esse tamanho. Não pode ser muito curto, não. Mas aqui na largura, pode ser mais estreito, não tem problema. Vamos dobrar aqui. Marca bem o centro. Se você quiser marcar com giz, também pode. Mas eu acho que não tem necessidade, não, aqui, ó. Porque eu vim com um pega aqui, outro pega aqui, dá certinho. Então, vamos alfinetar para não sair do lugar. Vamos pôr mais um? Vamos pôr mais um aqui no centro. Aí, ó. Ficou bem certinho. Aqui ficou um pouquinho meio fora. Prontinho. Agora vamos pegar aqui a régua, o giz, para nós marcar. O giz está com a pontinha meia, meia grossa. Vou dar uma afinadinha aqui. Pronto. Agora o que a gente vai fazer? Vamos marcar aqui do centro aqui, ó. Aqui. Aqui é o centro, aqui o centro e aqui o centro, ó. Então, vou marcar aqui do centro, aqui, ó. Aqui, ó. Eu vou marcar três centímetros. Do outro lado a mesma coisa. Eu já vou marcar, vou marcar dos dois lados, já. Aqui, então, três para cá e três para cá. E aqui é a mesma coisa. Vamos pôr três para lá e três para cá. Acho que tá dando pra vocês verem, ó. Aí, três para lá, três para cá. E aqui é a mesma coisa, ó. Aqui em cima não precisa. Aqui, agora, a gente vai ligar aqui o meio com esses três aqui, ó. Aí, vou piscar bem riscadinho para vocês verem. Vocês fizerem assim, gente, vocês não erram. Vocês conseguem fazer. Olha aqui como ficou. Ficou assim, olha aqui. Tá vendo? Ficou lindo, né, gente? Quando vai ficar lindo? Deixa eu só encostar a janela aqui, já está começando a chover. Pessoal, então, vamos começar. Já está arriscadinho. Vou ligar aqui a máquina. Acender essa lâmpada. Então, vamos começar com esse preto. Ó, vai vir aqui, olha aqui. Vocês põem cá em cima, ó. Vamos deixar passar um pouquinho para cima. E a costura vai vir em cima da risca que a gente fez. É processo com o mesmo. E vamos cortar aqui. Ó, deixando uma sobra. Olha aqui. Agora vira aqui. Corta a linha. Cá, do outro lado agora. E a mesma coisa. Não precisa nem cortar a linha agora. Pode já virar. E agora vamos pegar o outro aqui, ó. Aqui, agora esse aqui vai pegar cá em cima, ó. E descer em cima daquela risca. Ó, esse tipo de tapete aqui, gente, tem que dar retrocesso. Todo começo, todo final. Só na hora que chegar aqui nas beiradas, aqui não precisa. E aí, ó. E aí, ó. E aí, ó. Prontinho, a primeira parte tá pronta Olha aqui Vamos cortar essa linha aqui Tira esses alfinetes e a aventura todos eles Agora a gente vem aqui, ó Deixa eu riscar aqui pra vocês verem Ó Onde que tá marcado? Deblou, gente Ó A gente vem aqui Agora eu vou pôr aqui o amarelo Agora eu vou fazer um contorno todo em volta de amarelo Vamos lá Tchau Tchau Tchau. 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 Pessoal, tá até finalizado. Olha só que lindo que ficou, gente. Olha isso. Ficou lindo. Olha aqui. Vou passar mais pra vocês verem. Olha aqui. Ficou lindo. Diferente, gente. Olha aqui. Misturando as cores. Vendo? Ficou muito bonito. Eu poderia ter posto mais uma cor, né? Olha aqui. Eu podia ainda ter posto mais uma cor aqui, ó. Que eu pus três cores. Eu podia ter posto com quatro cores. Também teria ficado bonito. Mas ficou lindo. Assim mesmo tá bonito, viu, gente? Tá lindo. Agora eu vou mostrar de pertinho pra vocês verem. Olha de perto. Olha o avesso. Lindo, lindo. Essa divisa aqui, gente. Isso aqui é onde que era a dobra do tecido. Por isso que tá com essa marca. Do outro lado não tem. Quer ver? Olha aqui. Tá lindo, gente. Então é isso aí. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixa o joinha aí pra mim. Pode compartilhar. E eu deixo aqui um grande abração a todos vocês. Que fiquem todos com o nosso Seu Jová. Até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.